rapaz, hoje tem um burro aqui, vamos ver, será que tem muito bicho, olha a sacola como está aqui, rapaz, olha o puxão como está, ave maria, olha, só o invalente mesmo, olha, só o invalente, Jesus, olha para aqui, para isso rapaz, olha para aqui, para levar tudo, hoje tem um buzada, hoje é um buzada para mim, estou no cenê de cocato, cata aqui, cata ali, aqui, olha, estou aqui, rapaz, é um buzada, é um buzada, é um buzada, o embuda até no chão, olha galera, olha o daqui, olha o daqui, vou aproximar um pouco, chegue, 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 é um buzada, só o invalente Bahia, viu, olha o bebão, o daqui não vai para o saco não, o daqui vai, olha, eita, está boa